Aplausos De um passado de miséria e de opressão De governos e tiranos De uma história de justiça e extravidão De denagogos e malandros Somos filhos de Madunaíma Sem caráter, sem vacina Sem vergonha e sem fuzil Índio, preto, branco e marmeluco Somos um pouco de tudo Um herói, meio de Brasil Temos que exorcizar nas urnas Os vampiros sanguessuras Dos palácios em Brasília E esse sistema é tão perverso Que a maldita lei de Gerson Nos define e nos humilha Eu já não acredito em mitos ou profetas Nem num jeitinho brasileiro, não Só acredito no amor e nos poetas Do que entende verdadeiro Somos filhos de Madunaíma Sem caráter, sem vacina Sem vergonha e sem fuzil Índio, preto, branco e marmeluco Somos um pouco de tudo Um herói, meio de Brasil Eu já não acredito em mitos ou profetas Nem num jeitinho brasileiro, não Só acredito no amor e nos poetas Do que é intenso, verdadeiro Somos filhos de Madunaíma Sem caráter, sem vacina Sem vergonha e sem fuzil E vai! Índio, preto, branco e marmeluco Somos um pouco de tudo Um herói, meio de Brasil É! Nós somos filhos de Madunaíma Sem caráter, sem vacina Sem vergonha e sem fuzil Índio, preto, branco e marmeluco Somos um pouco de tudo Um herói, meio de Brasil Um herói, meio de Brasil Nós somos filhos de Madunaíma Sem caráter, sem vacina Sem vergonha e sem fuzil É! Índio, preto, branco e marmeluco Somos um pouco de tudo Um herói, meio de Brasil Meio de Brasil Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tá louco? Paulo Ricardo ao vivo no Caldeirão Quero ouvir barulho